Essa reportagem chegou pra gente por meio do nosso WhatsApp. Muita gente manda mensagem para o 18991453155, sempre mandando informações, denúncias, fazendo reclamações e outras participações também chegaram nessa terça-feira, viu? Dá só uma olhada aí no flagrante feito pelo Cícero de Catanduva. Vamos ver. Ele mandou pra gente essas imagens de alguns animais passeando livremente pelas ruas da cidade, mas não tão comum assim. Segundo o morador, o problema de cavalos soltos pelas ruas tem se tornado frequente e eles circulam pelos quatro cantos. Esse vídeo foi gravado no centro, bem ao lado do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Só que ele contou também que já viu animais nos bairros São Glória, Vertone, Alto da Boa Vista e Avenida Antônio Estoco. Um risco e tanto para os motoristas que podem se envolver em acidentes. Mais do que isso, para motociclistas e também ciclistas. Imagine a noite, esses animais soltos na rua, vem ali um motociclista, não enxerga e acaba atropelando um animal desse. Com certeza a tragédia está feita, viu? A gente foi atrás da Prefeitura de Catanduva que falou pra gente que existe uma legislação municipal que autoriza a Secretaria de Trânsito fazer a apreensão dos animais soltos na rua. Porém, os agentes não estão dando conta de apreender todos, gente, porque a demanda é muito alta. A Prefeitura reforçou que os donos dos cavalos precisam se responsabilizar pelos animais e não devem deixar que eles saiam na rua, né, gente, colocando a população em risco. Esses cavalos que são recolhidos aí são levados para uma área reservada no recinto de exposições da cidade. E só são retirados depois do pagamento de uma multa, viu? Você que acompanha a gente, Ed Catanduva, está ligado no SBT Interior? Anota aí os números para a denúncia, 153, que é o da Guarda Municipal e tem também o telefone da Secretaria de Trânsito, é o 173531-9173.